E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Já bate jovem, por isso que se rebaixa Já bate jovem, que eu sou jovem deck Já toca o parceiro mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peixe Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peixe tá comigo Suaz e você não tira ela da ti Então pega o peixe e gato Que se faz a rima louca Magrão tá de peixe e gato Tá fudido o que hoje é soba Oh, 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 oh Tá bravo aqui, só que tão bravo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou Tu vai que lançar com a Noga e tô nem um rosto comigo Aguenta e honra do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas então é ruim, você já vai se fuder Aguenta e tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Tudo bem, eu vou começar Por fim, eu perdi o empobar, eu vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi vantada Eu já perdi tempo, mano, perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus, pede penitinal, eu faro impa Deixe penitin rima também Mas eu vou te rima também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Que na mão um cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo porque é ganho aprendizado A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno é o que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a batalha, eu já chego aqui fazendo verso Sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente Você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendia Não esquece que quem muito fala Não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prato não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu valo tudo Calma, e agora só continua Contra, meu parceiro você não é nada Que eu falo de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu me arrepende Você pode ir até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar E eu vou ter que ciberar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado Que eu sou da rua A mente do Prado é o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Ei, ei, você quer falar de mente Agora mano, por isso que você mente Na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como o coração Bota até falar de melba Agora no fim Então tô pisando em cada padrão da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Boa, 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 boa Eu tô aqui, um, dois, pra matar Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção que é ruim, porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou Sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, se eu não sou inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa que é a parada, se eu perder, eu sou paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Sem passar, não tem nem nada no presente Você podia ser futuro, se não tivesse o Prado na frente Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Pra dar uma parada, então fuma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é seio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você acha bonito é seio na onde eu morro O que reluz, o que reluz, você vai ficar num zon Espera, até ver minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalhar distante é pra quem avassala a cor Você vai virar no zon, eu vim pra tocar o terror Confiar no diazol, minha rima é ultrador A tua guerra é o que eu vou, tá pegando uma grama Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebe o sangue, outros derrama Então o derrame vai ser o seu Que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha Derramei seu sangue e pus um copo pra minha família Você falou que quem respira, tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque vence a forma Quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar A leve se cansa, tá que a lugar vence Só que o cante tá sempre respirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem com mão Aê! Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em mão Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo, conseguiria amassar um em si É isso que eu vou falar Que você fica ligado, meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão, é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Se tem três coração, eu vou café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for chegar pra casa, calminha, eu vou tomar uma xícara de chá E não vai ter como que eu vou te batendo E você sabendo que o cara não tá vazando seu carnal Até porque rima no bom, você rima mal Com certeza você não encaixa no instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite, é tudo o funeral Vai, é tudo o funeral É por isso que eu faço o meu amizado Você tá ligado, o que eu faço é esse rap bem bolado E perto da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Demorou, vai ter um show lotado Lotadão E vai ter um canto deitado Amassado e o prato em cima do caixão É pequeno, irmão Volta de réquim, então E você é uma megrozão Contestam minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no réquim, é ditaderno Se você subir em cima do meu caixão Raizinha, porra, rapidinho pro inferno Vai que amassando Tô improvisando Falando na bolada Isso eu penso Tá na real, do sair pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Passa você a tenha na minha garganta Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume Não esquece que a placa que você atira Ela tem cogume Só que é diferente, mano Tudo que eu faço no instrumental Eu já fui se uma MC Glow Já sou um MC excepcional Isso é pra você Quer rir e não foma A faca tem dois cumes Cante e irmão Minha mãe tem duas gomas É pra você vir e vir Na verdade, eu me morro tem pão Com a sua faca e não tem o pescoço Depois faço manteiga no pão A minha mãe ainda não tem duas gomas Só que você sabe que isso é sua Antes eu dar uma manção pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente isso Por isso que eu digo na função A sua faca e bolsa é sua mãe Já disse que eu fiz no papelão Ele no papelão Sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu vela Claro que a casa é a rua Eu sempre respeito em ela Eu já sou super maninane Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, Apolo Desculpa, hoje você não tem pai Pobra pro filho Pode falar, você nem casa Apose, seu pai morrer Leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa Tanto é rápido, começo ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última, primeiro eu já vim Não, eu não sou sua filha Sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer mano Que eu tô na sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas a tanto lugar eu não vou Você sabe que eu faço a prima Que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que a hora hein família Não merece uma palma não Ô amiga Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos sujos com quem é sujeiro Eu vim fazendo inteira Ô cara, sua boca é pra mim você Merda, nunca fiz um corre Você não deu rima de troca de moeda No 3 Aê, essa aqui é essa rinha Porque não é você que rima Tá batidinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de asaltos Jogou tabuidinha e pego o megafone Pra chorar alto O fone nem sou pra você Os ouvir é para todos Mas voz veio correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com o Mike na mão Demorou Você tá se atacando Com o Mike na mão Não você tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou desnalizar Do cinturão a cinturão Ahi mer personagem Alessa, eu me perdi que você Euzwed Se eu to se frustrada Eu nem estaria aqui Ae, cê não consegue entender Eu sou, no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Ae, você vai dar a cara no seu monte Quando o pentebolo vem o pó no seu pentebolo Mas isso, cê nunca vai entender o seu cusão Vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Ae, vai tomar o seu cus nessa levada Cê paga, mas não entendi nada Ae, eu não pago, porra